Calma gente, não precisa brigar não Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus Vamos a mais um vídeo de Battlefield Estou jogando aqui online no modo dominação Acho que é dominação, deixa eu ver se é dominação mesmo Conquista, falei errado, conquista E como de lei né, vamos aqui ficar na parte da sniper Camperagem Essa fase é muito conhecida por aquele prédio top Muito, muito, muito grande no meio Que o pessoal fica lá em cima, eu adoro porque Sniper aqui é sensação né meu Adoro dar tiro de sniper por aqui Bom, como só tem meus amigos por aqui Vai ser muito interessante eu ficar nessa área agora Deixa eu então mudar de posição Pra quem é novo no canal Se inscreva, não esquece de deixar o seu like Bem-vindo ao canal Mais vídeos de Battlefield Deixa aí o seu comentário, o vídeo que você acha do canal Seus vídeos também Temos também Eu tenho na verdade, não temos Porque eu não sou um grupo Mas eu faço vídeos de Forza Minecraft às vezes É bem difícil jogar sozinho Minecraft Não gosto muito Mas é aquela coisa né A gente joga tudo Opa Achei um caralhinho Moscando Ele deve ter uns 300 metros Errei É 500 metros Droga Mataram ele já Não mataram Ele tem 600 metros 650 Não 550 Pum Toma moleque Isso que é Mano Isso que é É tiro de verdade Que delícia Nossa que distância Tava com 550 metros Eu acho Caraculas meu Que tiro Muito bom Muito bom Vou mudar de posição aqui Provavelmente ele deve estar me vendo agora Mas vou mudar de posição Pra que ele não possa ficar Desce ali em cima É um esquema É vou ter que mudar de posição Vem pra cá Caraculas meu Que tiro Gostei Foi muito bom É aquela coisa né Você não vai conseguir fazer um tiro desse No Call of Duty Mas aqui é muito baixo Opa 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 O que eu estou vendo aqui Não Não cai não Não fica aí Ah regou Só podia tomar um tiro na cabeça Mas eu tô ligado que aquele cara vai voltar lá Tenho certeza Vou até dar uma olhadinha aqui de novo Era onde que ele tava Meu Certeza que esse cara vai voltar lá Meu Ficou puto Puto da vida Tem certeza Tá Tem aqui Vamos ver se o cara tá lá de novo né Ao sul da sua localização Parece haver um helicóptero inimigo Caramba Caramba meu Aí sim Aí sim Depois eu vou deixar aqui na lista dos jogadores Que tão jogando Tem o pessoal mandando mensagem pra mim Deixa eu ver o que eles tão mandando Ver se consigo ver por aqui O objetivo delta está neutralizado Budinesco 554 Sou seu fã cara Opa meu Muito obrigado meu Um grande abraço pra você aí Agora que eu tô vendo as mensagens aqui Eduardo Games 604 Muito obrigado também Legal E tem o Dan MM Legal galerinha Fico muito feliz aí Pela mensagem de vocês Ixi Calma aí gente Que eu tenho que matar Ah achei você Fica paradinha aí 45 Tá Só porque ele tava com uma semi-automática Certeza Certeza Tá Mas eu sei onde esse cara tá Galerinha aí Muito obrigado pelo carinho de vocês Fico muito feliz por isso Isso me ajuda muito É uma motivação muito grande pra mim Pra ainda mais Pro canal Fico muito feliz por vocês Tá dando essa força pra mim E ô gente que joga bem Na moral Vou adicionar todo mundo aí Pra jogar sempre É muito difícil achar Quem joga Battlefield Com frequência Sabe como é difícil Achar gente assim Pra jogar Sempre tem Ou a internet Que não agrada a gente aqui Porque Nunca dá pra achar Uma partida rápida Sempre tem que ir no servidor Mas tudo bem A gente passa esse Esse perrengue aí Deixa eu dar aqui uma Aí achei você Fica paradinha aí Rapaz Tá Já sei onde você tá Caramba Esse cara é ligeiro Acabamos de neutralizar O objetivo é Boa rapaz Quem que tu matou esse cara aí Motou Acho que foi esse cara aí É ruim porque Pra quem tá lá Do outro lado Eles não enxergam Todo esse mato aqui Eles só enxergam pedra Ele vai ver que tem um carinha Deitado na pedra Vai ver que a gente tá aqui Agora Daquele lado Tem muito mais vegetação Então não dá pra ver direito Mas tudo bem Vamos dar muitas desculpas não Vamos trazer aqui o resultado Esse cara Ele não tá cansado de morrer Ele quer muito tentar ficar ali Mas é isso Tem que persistir Se não persistir Não tem como Até agora Eu não achei ninguém aqui Essa árvore também Tá enchendo de saco aqui Vamos ver se essa árvore Sai daqui Aí Você vê Aqui é Não tem machado não Aqui é só Na bomba Caraca meu Nossa Eu gostava de ficar aqui Quando eu ia do outro lado Do mapa Tá um pouco difícil Ficar aqui em cima Hoje Opa Udin 64 Acho que é o nome desse cara Aí Puta é melhor mudar de localização Porque Pra ficar aqui Não tem nada Tá fraco 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 O objetivo Fraco Foi perdido Atenção O objetivo Alpha Está sob nosso controle Vamo ver aqui Ah tem um cara ali embaixo Ele vai pegar ali o Objei... Eita Ai, fui carregar agora, cara Caraca, mano Arregacei a perna do tiozinho ali Tá, meu, tem muito cara fazendo aqui O que que eles estão fazendo? Puta, velho Olha atrás Ué Vai ter revanche Vai ter revanche Vai ter revanche Pudim Skow 554 Vamos fazer revanche desse cara aí, mano Vamos mudar um pouquinho Vamos pegar um carrinho Não, não, não Quero pegar a bomba Como é que faz pra pegar bomba? Bomba não, ah Toma Ai, droga Ah, porra, meu Que droga Musquei, meu Acontece Acontece dos melhores jogadores Né, não Vamos mudar um pouquinho Vamos passar pra cá Vamos ficar aqui no D Acho que no D aqui Eu vou ter um pouco mais de alternativa Apesar de que eu não gosto de jogar aqui No objetivo delta, né Eu acho muito frágil aqui Eu fico a qualquer Nossa, mas tá muito lento essa internet hoje Ah, cadê os sniper desse jogo, mano? Tô sentindo falta Cadê vocês? Opa Uma carne fresca ali, ó Ih, morreu Ah, já sei Ali Sempre tem alguém ali É onde eu tava também, né É onde eu tava também, né Itaús Nossa, acho que foi a pior besteira que eu fiz Foi vir pra cá, meu Musquei, vim pra cá Tem motivo pra ficar aqui, não Estou vendo um veículo blindado Leve e inimigo alerte da sua localização Vamos com a caraca com coragem aqui, né A gente não pode ficar aqui parado Acabamos de neutralizar o objetivo de ar Tudo bem, tudo bem, valeu a pena Consegui montar uns carinha É, eu acho que eu tenho que ficar no meu canto ali mesmo Não tenho que ficar fazendo muita ceninha Vou ficar pra cá mesmo Aí se eu ver que não tem muito movimento Volto pra Eu volto pro meu lugar Volto pro meu lugar não Troco de arma, né Pego uma arma mais Um rifle, sei lá Não quero ficar parado aqui, né Não quero fazer um vídeo que fique parado aqui também Meu, é impressão Mas a gente tá dando um pau nesses caras aí Porque até agora eu não vi ninguém parado, meu Todo cara que fica parado morre Eu tô torcendo pra ficar um Uma carne fresca aqui em cima desse prédio Pra dar um tiro Não consigo, velho Isso é um bom sinal Aham Como você ali Nossa Acabamos de neutralizar o objetivo Pra lá Nossa Os caras falam tudo estranho, né Acho, acho, acho Não, tô falando que é chinês, japonês Daí é chinês, eu acho É chinês, sim Diferente, né Estranho pra nós É, tô vendo que o pessoal desistiu de jogar de sniper Só tá jogando por exemplo É, acho que o esquema é Mudar de arma Ixi, já morre de uma vez Vai, cadê vocês Onde tá vindo o tiro Olha, nem tinha visto É, já morre de uma vez Vamos trocar o equipamento Pra evitar problema agora Porque Eu quero fazer um vídeo pra vocês Que fica uma bochinha, né AK-12, AK-12 é boa Let's go, let's go Logo, Alex, juro que você está Aparece haver mobilidade Constitulante O objetivo do Charlie Acaba de ser perdido O objetivo é que foi tomado Bora, bora, bora Agora vai Tô sentindo Tô sentindo A vibração Tá fazendo o que aqui E aí, brother Cê não é daqui não Pode ir embora Porra, meu Droga O cara estava do meu lado Nosquei De novo Vamos de novo Dessa vez eu vou de Dark Atenção, comandante Na frequência Fala, comandante O que que tu queres Tem que ter balance aí Quero ver Não, matei Não acredito nisso Puta, que não acredito Que eu fiz isso Cadê? Tá ali pra cima, né? Bora Não sei quem tá jogando Comigo aí, mas Cê deve ter visto o cara, né? Matou? É, aí sim Gostei Vamos pegar o E Nossa, é muito estranho Jogar que você tá Ao sul da sua localização Tem um helicóptero Apareceu ver o FBL No começo da sua localização Vai, 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 vai Só um pouquinho mais Só um pouquinho Vai, vai, vai Boa Agora pra outro lugar Agora pra outro lugar Perdemos É, tem vários jogos É, tem vários jogos que eu tô fazendo No gameplay Então, eu espero que vocês gostem de todos Beleza? Beijos, abraços Até o próximo vídeo É aquela frase de sempre que a gente tá acostumado a falar Xbox Parar transmissão Aí, tá vendo? Ela não me respeita, cara Mas, aproveitando Quero agradecer a todos vocês aí Pelo carinho enorme Fico muito feliz por todos Beijos, abraços Até mais Fui